Os amantes de streaming não falam mais em outra coisa além da nova temporada de Emily in Paris, ou melhor, Emily in Paris. E se você ama o clima leve e romântico da Europa, França e arredores, com certeza vai se surpreender quando descobrir que aqui, em Fortaleza, tem algo bem parecido. Os espaços criados justamente para que as pessoas possam se sentir mais próximas de outro continente servem também como uma verdadeira experiência gastronômica para os apreciadores da cultura francesa, principalmente quando falamos nos doces específicos de lá. Então, o doce mais elaborado, ele vem já com mais técnicas justamente para trazer aí um doce que seja feito com menos açúcar, com ingredientes de mais alta qualidade e também priorizando sempre a experiência da pessoa provar aquele doce que seja com camadas, enfim, é um doce que realmente vale a pena provar. E falou em doce, falou nos famosos macarrons, que não passam despercebidos em nenhum lugar. Os macarrons é um dos doces mais antigos da França, né? Ele é um clássico, na verdade. Ele está enquadrado com uma categoria do petit fou, que é um doce que você come com café, um doce pequeno. Então, eu acredito que o sucesso dele parte também pelo fato de que ele pode ser saborizado de diversos sabores. Então, você tem macarrão de framboesa, chocolate, pistache. Então, é um doce que agrada muito o paladar. Mas calma, se você não é tão fã de doce assim, tem também os famosos salgados, croissants, pães e baguetes que deixam a experiência ainda melhor. E é claro que eu tenho que provar se o croissant é tudo isso mesmo que falam por aí, viu? Olha só, olha só, olha só, olha lá, olha só, olha que legal, olha lá, olha lá, olha só, olha só. E como todo francês, os cearense também amam um cafezinho quente com um pãozinho que acabou de sair do forno, né? E vamos entender melhor dessa história? Tivemos a vontade de juntar o café e a boulangerie, que é a padaria artesanal, né? E inovar um pouco, principalmente, na cultura dos pães artesanais e cafés de qualidade. Além disso, proporcionar às pessoas um momento, um momento agradável para você sair do seu dia a dia e se transportar realmente, como se estivesse viajando, né? Para um lugar bem interessante como a França. E a França é realmente interessante e até demais, tá? Não que eu já tenha ido, mas só de ver elas falando, eu já fiquei com vontade imensa de conhecer. E o melhor de tudo é que está apenas um passo da gente. Nosso carro-chefe, sem dúvida, é o croissant. O croissant é que é croissant tradicional, realmente, né? Não é pão, ele é uma viennoce rí. E também o croissant, que é feito também com outro tipo de pão, que seria o brioche. E é isso, os que saem mais são esses. E eu sei que está bem na hora do almoço e eu já peço logo desculpa, mas olhem só essa comida. Ai, meu Deus, não dá. E é claro, já que eu não vou até a França, ela vem até mim. E eu já fui garantir a minha baguete e aproveitar o restante do dia. E aí